Acorda rapaz, bora lá hein, se liga, peguei uma tática que normalmente eu não pego, é uma tática aqui que dá pra fazer um time apelão com ela, porque tem muito jogador ofensivo, porém eu acho ela muito ruim atrás, porque são muitos jogadores ofensivos na tática né, e eu passo aquele aperto aí né, quando eu pego essa tática, mas vamos ver o que a gente consegue com ela, eu quis pegar pela possibilidade de botar um monte de cara na frente, mas a gente não começamos bem ali né, vocês viram, eu peguei o Henderson porque não me agradei dos outros, jogadores, agora também não foi legal, tá, agora melhorou um pouquinho, obedi Pelé, vai, poderia vir agora um Mbappezinho aqui, Tote ou Tots né, poderia né, mas Donniei não mandou, vamos de Lewandowski, rapaziada, vai deixando like, se inscreva no canal também né, Domingão, já faz aquela boa pra gente né, faz uma bombolada aí pra gente mano, vamos pra cima, tá, eu acho que vai ter que rolar mais um time, tá muito ruim isso aqui, pelo amor de Deus Donniei, melhora isso aí, melhora isso aí tá, melhora, melhora isso aí, não dá, não dá, que isso mano, é, essa tática tá boa não hein, é uma tática super ofensiva, que dá pra fazer um timezão bom, mas isso aqui tá ruim demais, tá maluco, ó, ó, mano, mano, tipo assim, não são jogadores ruins aqui nesse caso né, mas mano, a gente tá no momento draft, a gente tem cartinhas apelonas demais, vocês estão, opa, aí tá falando minha linguagem, é assim que a gente quer ver mano, é isso Donniei, é difícil, não é difícil né, Jorge Alba 88, já deu um link legal ali com o Éder Militão, poderia parecer um lateral direito Raikkon né, ou um Daniel Alves 93, seria o ideal, veio 78 dele, ai ai, vou pegar aqui o maior overall, depois a gente vai tirar esse cara daqui com certeza. E no gol, será que vem o safado do Courtois? Pior é que não, meu pai mano, que time, 88 classificações, é pra chorar família, não dá mano, vou até me ajeitar aqui na cadeira, que coisa tenebrosa, que coisa, opa, Hector Beleirinho, aí dá uma melhoradinha aqui, a gente pode botar o Hector Beleirinho aqui, tá, precisamos aí de jogadores melhores lá na frente também. Opa, temos um lateral direito aqui, apelãozinho, até o Sanchez é bom, mas vou pegar o lateral direito, eu já não tô tendo link aqui, então deixa o cara lá 93 né. Oxi, temos o De Jong, o De Jong seria indicado pra esse time nosso aqui, tem o Banega, mas o Banega joga lá na Arábia Saudita e tem o Langberg, né, e tem outros jogadores bons, vou pegar o De Jong, não é o ideal, mas pra entrosamento ele vai ajeitar ali a parada, né, já deu uma melhorada, a nossa zaga tá boa. Ih, calma, 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 e agora o que eu faço, manos? O Fekir seria ideal pra dar o link, agora o Kantê 90, como é que eu vou deixar o Kantê 98 fora desse? É, simplesmente impossível, manos, não tem como, deixa o Kantê aqui, vou pegar o goleiro agora já, o goleiro reserva, pra gente tentar um goleiro bom, né, pra gente tentar um goleiro que faça... Tá bom. É rir pra não chorar, amigos, peguei o Neto, 82, pelo amor de Deus, Donnie querendo ver o pior da gente, opa, olha esse Insigne aqui, mano, cartinha que eu nunca tinha tirado dele, capitão do Ultimate Team, tem aqui o Grealish também que é interessante, mas vou pegar o Insigne, insano essa cartinha dele, obviamente não vai me ajudar em nada, mas é uma cartinha da hora, se a gente pode usar ele no segundo tempo, enfim... Ih, rapaz, tem até o Messi aqui, deixa eu ver o Messizinho, encaixa? Ó, o Messi encaixa no lugar do Lewandowski, só pra vocês terem uma ideia, mas ele não vai ficar ali não, eu não tô me agradando desse time aqui, hein, esse primeiro time aqui não vai rolar, mano, esquadrado, Miranda, cheio de lateral esquerdo, vou pegar o Davi Silva, é uma Davi Silva... É, mano, tô falando pra vocês, é pra chorar, mano, Kantê teve que ir pro banco, só pra vocês terem uma ideia, né? Ó, uma coisa eu já sei, essa tática eu não vou repetir ela, não tem jeito, eu tive azar aqui... Nossa, mano, mas os caras nada a ver, que não encaixa com o time, não tem jeito não, mano, só, vou pegar o último jogador aqui... Tá, e vamos montar outro time agora, rapazes, outra tática que não me agrada muito, porém não apareceram táticas boas, velho, não tá encaixando legal, a gente vai ter que montar outro time... Opa, tá, ó, calma, calma, eu já tô me precipitando, mas não sei, cara, não sei se essa tática vai ser boa também não, hein... Mas começou mais animadora, outro capitão do fute aqui da hora, o Atal também, 95 é da hora... O problema ali é que o entrosamento não existe, tem o Cucurela, tem o Dias, Martinelli... Pegar o brasileiro, né, Brasil é o melhor do mundo, não tem jeito... E no meio campo direito... Rapaz do céu, simplesmente o time mais maluco da história em entrosamento... Campeonato inglês, campeonato francês, campeonato espanhol, campeonato italiano, na meiuca, né... Vamos pra zaga, quem sabe na zaga... Posso ir com o Marquinhos, meter o gol na estreia, posso ir com o Lacroix, que é interessante... Pegar o Marquinhos, vai... Marquinhos, né, mano, como eu disse o brasileiro, tem jeito, o melhor do mundo... Receba, devolva... 76, meu Deus... Volante, 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 vai... Agora... Felipe é bom, hein, tem no meu time, inclusive... Felipe é bom, tem no meu time, vai linkar ali com o Marquinhos e com o outro jogador lá... O Blackzinho... Opa, Corto A, né... Eu te odeio, Corto A, só de ver você aqui já me dá um... Já me dá ruim, mano... Mas eu vou pegar o Black, tá... Poderia ter pego até o Neuer, que era melhor ali, mas o... O Black vai nos salvar... Eita, que time péssimo, mano... Vamos terminar com 88 de novo, hein... Opa, capita, capita, capita... Pronto... 90, melhor, melhor que o outro, o outro tava 88, muito baixo... Mas... Eu tô sentindo que não tá vindo os caras top, mano... Tipo... Por que que eu não peguei o Neuer? Mas os caras top aí no ataque, né... Tá faltando uns ponta, brabo... Tudo bem que a tática não tem ponta, mas... Enfim... Talvez na reserva, hein... A gente vai botar o Nuno Mendes aqui... Começou a melhorar... O banco já começou a vir uma coisa melhor... Ah, esse gostite aqui é bom até, né, velho... O problema é encaixar no nosso time, deixa eu ver... Bom, pelo menos deixa no lugar do Martinelli... Vamos lá, quem sabe outro goleiro aqui... Tudo bem? Opa, Rashford, 97... Esse sabe ser apelão, tá... Mas deixa ele no banco encostadinho... Porque, mano... O trozamento dele ali não encaixa... Uh... Olha... Olha o que que Donnie... Nossa... Olha o que que Donnie faz comigo, né... Eu posso escolher aqui o Messi, 97... Entra ele lá na ponta direita... Porém, o Benzema 98 vai encaixar melhor no nosso time... Pior que não... Era só inverter ali o Atal... Enfim... Enfim... Ele é... 98... Melhor que o Messi, né, gente... Entendeu? Opa! Opa! Ai, mandou o Bale... Putz, esse Bale aqui é top... Mas a gente tem o Benzema já na frente... Vamos pegar o Beckham pra ajeitar o entrosamento, então... Caramba, mano... Caramba... Esse Bale ali... Poderia até botar o Benzema na meiuca... Benzema é SA, velho... Ok, ok... Vai dar certo... Confia, Benzema... Melhor do mundo... Vai ser o melhor do mundo... Alex Telles... Pô, seria interessante até o Telles... Mas a gente já tá bem pra caramba de lateral esquerda... O problema é que os outros jogadores a gente não vai usar ninguém, né... Nelson Semedo não vai... Então vamos pegar o Telles mesmo... Faltam três jogadores... Esse time aqui ficou melhor... Fato! Agora esses últimos três jogadores não vai vir nada... Nada... Ah, mano... Que triste... Alex Moreno... Vai, o último, manos... O que a gente vai conseguir encaixar? Temos o Salah 94 aqui... Melhor do que nada... Melhor do que nada... Porém eu vi que... O seu Atal vai sofrer entrosamento um pouquinho aqui, manos... Tem muito jogador com quatro no time, tá vendo? Não vai dar pra melhorar isso muito, não... Deixa eu pegar o treinador e vou decidir se eu continuo com esse draft ou não... Temos esse francesinho aqui... É, rapaziada... Vamos montar outro time, então... Vai... Terceiro time... Vai encaixar uma hora... Não veio com a 3-3... Que geralmente eu gosto... Não veio também a tática God... Enfim, rapaziada... Peguei essa tática aí... Terceira tática... Uuuuh... Vamos pegar o português aqui, então... Tem o Lacazette, que é uma cartinha da hora... Mas vamos pegar o Pepe aqui em português... Que carta doida do Pepe mutante... E na esquerda... Nossa, Ferran Torres, mano... Ferran Torres sempre aparece a cartinha atacante... O ponto à direita dele é a pelona... Mas vamos pegar o Ferran Torres aí... Vai... Começamos com 2-92... E agora temos o Belehan aqui... Para dar aquela alegria para o povo brasileiro... Tá... Então, assim... Jogadores apelões... Seria interessante pegar até o Barella... Mas convenhamos... Que eu vou encaixar aqui com o Goretzka, o Belehan... E na direita, rapaz... Na direita... Ninguém, mano... Que isso... O Sar aqui para encaixar com o Joko... Ou o Jab... Vamos pegar aqui o Jab, então, mano... Aí, ó... Estamos montando uma meiuca da Bundesliga, velho... É isso... Na esquerda... Ó... Falei para vocês... Toma uma meiuca da Bundesliga, então... É isso, manos... Ah, Zaga... O que é que Donnie vai trazer para a gente? Eu... Lasqueira, hein, mano... Não tem ninguém no campeonato alemão... Vou pegar aqui esse jogador inglês... Tá... Dá para encaixar com o Belehan, pelo menos... Mas ele vai sair do time... Eu espero eu... Collins... Ok... Está saindo aqui Bundesliga, né... Vocês estão notando... Ih... Aí eu vou ter que pegar... Aí não tem... Ah, mano... Como é que eu vou deixar esse cara de fora? Esse aqui é nervoso demais, mano... Esse aqui é brabíssimo... Deixa eu... Deixa eu só ver o que rola se eu botar ele no meio aqui... É, não mudou em nada, né, mano... Não mudou em praticamente nada... E agora vai vir o Neuer 93... O cara faz tanto draft que já sabe a carta que vem... Mas foi coincidência... 91... Melhor do que antes também, né... A gente foi para 88... 90 no draft passado... E agora 91 nesse terceiro draft... Mas aqui já foi para chorar... Então a gente vai pegar esse cara mesmo... Mano, eu preciso melhorar os pontas... Smalling vai vir para cá, tá... Aí, ó... Dá para encaixar... O Collins tem que ficar... Esse outro inglês... Deixa eu ver aqui... É, é isso aí... É isso aí... Vambora... Está com uma zaga legal até, né... Oxi, gente... Guinabrezinho, né... Vai ter que ser o Guinabrezinho... Até o Cario aqui era da hora... Mas nossa, meio que está meio que fechada ali... Deixa eu botar o Guinabrezinho aqui... E se eu inverter aqui... Não, então deixa o Guinabre ali como ele está... Está legal... Está começando a ficar um negócio mais legal... Olha que cartinha... Mano, nunca tinha tirado... O único capitão do Fute aí, herói... Mano, meio campo esquerdo... Premier League... Pô, melhor que a outra carta dele lá... Que é do campeonato norte-americano... Da MLS, velho... Vai ter que ser ele, inclusive... Vai ter que ser ele... Tá... A parada é que a gente não encaixa ele com... Com ninguém aqui... Mas deixa ele no banco... A gente pode usar ele durante a partida... Cartinha é muito doida, mano... Ui... Temos o Messi e Tots agora, velho... E agora, Djokou... Você vai ter que perder a vaga aí... Poderia vir o Mbappé e o Ney na frente, hein, rapaz... O Mbappé... Caraca... Nossa Senhora... Não, peraí... Tá ficando um negócio bonito isso aqui, mano... Tá ficando... Peraí... 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 Tá ficando um negócio bonito isso aqui, mano... Tá ficando um negócio bonito, hein... Convenhamos... Vou botar o Walker aqui... Pelo lado, manos... Rapaz do céu... O Pepe aqui não é ruim não, tá... Mas eu acho que eu vou transformar ele em zagueiro... Quando começar a partida... Deixa eu já matar o goleiro aqui, manos... O goleiro reserva... A gente tá com o Neyra, tá tudo bem... 93... A gente tem um goleiro bom... E ainda temos um goleiro Tots aqui, ó... Se eu quiser mudar... Tá, agora falta a reta final aqui de jogadores... O que eu precisava melhorar... Eu acho que no geral o time tá bom... Seria... Melhor... Se aparecesse um zagueiro apelão... E também o meio campo central melhor que o Goretzky... E um atacante também, velho... O Mbappé, velho... Nossa, se aparecesse o Mbappé... Eu ia ficar muito feliz... Ó, mais um goleiro aqui... Inclusive eu vou pegar ele... Só pra... Pra gente ter uma classificação melhor que os outros jogadores ali... A gente não ia usar nenhum deles... Premier League... Opa, Miller... Não é descartável não esse Miller aqui, hein... 90... Melhor que o Goretzky... O Goretzky é mais defensivo, né... Esse é o problema... O Miller seria só pra somar aí em classificação... Eu vou pegar o Zaha... Vamos pegar o Zaha... Pra ter mais opção aqui do lado esquerdo... Se eu não gostar do Kostich... Agora eu acho que só vai aparecer jogador mais ou menos... Porque, mano... A sequência foi muito empolgante... Muito boa, tá ligado? Foi só jogador de bala ali... Bom pra caramba... Ainda vem uns caras bons aqui... Ó... O Safado do Courtois... O Salah... Vou pegar aqui o Salah, inclusive... E a última cartinha do draft... Aí faltou um atacante... Faltou um atacante diferenciado... Tá? Porque o Pepe, mano... Não que ele seja ruim... Mas tá ligado, né... Faltou um atacante aqui... Mano... Putz, que pena, mano... Se a gente tirasse um Mbappézinho... Mano, sei lá... Ia ser coisa maravilhosa... Até o Lewandowski ia ser lindo ali, velho... Faltou um atacantezinho de peso ali pra gente... E o Pepe a gente transformaria em zagueiro... Mas agora a gente não tem muito o que fazer... O que eu posso fazer... É talvez... Fazer o seguinte aqui, ó... Botar o Messi centralizado no ataque... Quando começar a partida... E deixar... O Pepe no lugar do Collins... E trazer o Cole... Pra ponta... Dá pra tentar fazer isso... E aí deixaria o Messi como centroavante do time... E agora a gente tem que ter a sorte também... De pegar, manos... Um treinador pra encaixar o entrosamento aí... Do Messi ou do Pepe... Um dos dois... Preciso melhorar o seu entrosamento... Eu preferi o Messi, né... Opa, argentino... Aí, ó... O Messi fica com 5... Só o Pepe que perderia... Deixa eu ver se tem outros aqui, ó... Também tem esse aqui que daria pro Walker... Mas o Walker tá com 8 de... Tá com 7 de entrosamento... Então tá tudo bem... Vamos pegar o argentino... Encaixamos um time bom... Finalmente... Messi, 97... Abdi Pelé, 98... Mano... Duplinha infernal... Com o Bely Han ali no meio campo... Ficou um time da hora... E eu vou fazer isso mesmo que eu falei pra vocês... Então o Messi vai ficar centralizado... Vamos pra partida pra ver o que vai dar nesse jogo aqui... Caramba, o time do cara tá bonitinho, hein, rapaziada... Cravadinho no 1-9-1... Aqui, rapaziada... Hora da verdade... Então vamos fazer o seguinte... Pepe vai pra zaga... Tá, vou deixar ele centralizado, inclusive... Não, não, não... Vou deixar ele na ponta aqui... Collins... Vai pro lugar do Messi... Collins agora... Vai pro banco... E vamos botar o Joe Cole aqui, velho... Seria interessante até testar aqui, mano... O Lungberg... Mas o Lungberg é pela esquerda... Então vamos com o Joe Cole... Agora seja o que o Donnie quiser... Ah, já quis vir pelo meio pra fazer aquela... Aí, ó... Aí, ó... Vamos chutar daqui... Que isso... Um... Um... Bely Han... Pra trazer alegria pro povo... Ó, o Messi já aqui, manos... Ai, mano... Quase que o Messizinho deixou dele, hein... Na vida errada o cara meteu dois gols ontem... Um gol de bicicleta é meio estranho... Mas é uma bicicleta... Não tem jeito... Mano, o que o Gnabry tá fazendo na ponta... Tá na ponta ali... Aí, ó... O Joko entrou agora... Já deu aquele perdido... Joko... Dá uma sambada aqui... De novo... Bola chegou... Ixi, o Messi foi atropelado agora... Tamo fechando aqui... Ó, o cara virou bem agora, hein, mano... Virou bem... Virou bem... Fecha aí no meio campo... Ah, o Gnabryzinho bem atento... O Messi deu aquela giradinha... O Gnabryzinho tá impedido aí, filho... Boa... Abdi Pelé... Pegou bem o goleiro, hein, mano... Que defesa... Ó, o Pepe aí, ó... O que eu tô falando... Deixa o homem na zaga... Nada de atacante... E aí, faz atacante e te devolve ele pra zaga... Ah, agora deu ruim aqui, mano... Ó, o Pepe aí, ó... Chega como... Chega nervosão, mano... Tem jeito... Ó, o Pepe de novo já... Ô, louco... Que audácia pra cima... Toma... Ah, agora vai tomar... Meteu... Não, vai tomar, vai tomar... Vai tomar... Vai, Messi... Não, não deu, não... Ah, só não tomou porque fizeram falta no Messi... Boa, Bélia... Esperando o Messi passar... Ah... Abdi Pelé perdeu... Tá bem pedido... Mano, o time tá dando uma pressão nele... Que ele... Sem zoeira... Ele não tá conseguindo respirar... Ai, mano... Tentei ali fazer o passe pra dentro da área com o Messi de cabeça... Não deu certo... Agora eu vou tomar a bola nas costas lá, ó... Tô tentando botar... Marcação... Ai, Pepe... Nossa, mano... Se fosse o Pepe normal, ele já era... Só ganhou na velocidade porque é o... O Pepe mutante... Escanteiozinho... Hum... Olha, ele salvou muito, mano... O Pepe tava na bola e perdeu na cabeça, pô... Bora, Gnabry... Quem é esse cara que tá marcando a gente aqui? Nossa, o Gnabry mandou bem... Ai, passou mal... Pô, levou uma azar agora, mano... Pepezinho... Pô, a gente poderia ter marcado mais um gol pra ficar um pouco mais tranquilo, né... A gente tá deixando o jogo apertado... Boa, Messi... Aí o Messi sabe o que faz, mano... É, tô brincando demais... Aí, ó... Tô brincando demais, mano... Foi jogada... Gnabry... Ó, Bidi Pelé chegando... Foi lá atrás... Ele rando... Aaaaaaah... Bora... A Bidi Pelé, vai tentar... Vai voltar... Não... Nossa, a Bidi Pelé agora mandou... Mandou a braba... Vai, Messi... Mano, por que que o Messi não chutou? Ele tentou dar um toque a mais na bola... Eu não entendi... Eu chutei, velho... Eu juro pra vocês que eu mandei chutar e ele deu um toquezinho a mais na bola... Tipo, automático... Tá 1x0, só tá perigoso... E por quê? A gente tá amassando ele na pressão... Só que aí eu não fiz o gol, né... Eu brinquei demais ali na frente da área... Dei um passezinho a mais... Tentei dar um drible a mais... Tem que ser mais objetivo... Vou tentar ser mais objetivo no segundo tempo... Vamos ver se rola... O problema é o seguinte... Se o time dele aí... Dá uma melhorada mágica... Tipo, aquela que o FIFA começa a ajudar muito... Ferrou, né... Pode ficar perigoso esse placar... Por isso que tem que tentar marcar um gol logo, mano... Faz o gol... Ai... Tem alguma coisa errada nesse jogo... Não é possível... A Bidi Pelé... Tentou... Ai, ai, ai... Faz o gol, Belé... Não vai... Não tem jeito, mano... Vocês viram que pressão que a gente fez agora... Bola na trave... Chegando ali... Vem aí, Smalley... Boa... Jocou... Messi... Ah... Ó, vamos tomar... Noé, ele salvou... Nossa... Pensei que a gente ia tomar... Será que dá? Dá não... Não é possível que a gente não vai conseguir marcar mais um gol nesse jogo... Vamos tomar um empate... Tá com cara demais... Ah, mano... Não acredito... Nossa... Noé, ele salvou... Vou tirar o Messi de centroavante... Não tá funcionando... O problema é que eu olho pro meu banco e não tenho ninguém pra botar como centroavante... Mas a gente vai fazer o seguinte... Vamos fazer... Loucura, tá? Vou passar o Messi pra ponta... O Joe Cole... Ele... Ele vai perder a vaga dele... Vamos testar o Longberg na frente, mano... Deixa eu ver quem é mais alto dos dois... Enfim... Não importa... Só vamos botar o Longberg na frente... E vamos trazer o Messi pra ponta pra ver o que rola... Tem que tirar daí... Ó a bola sobrando pro cara, mano... Ó o Messi... Mano, não encaixa o passe... Tá estranho, velho... Eu juro pra vocês... Tá uma parada estranha... Ó o Obdi Pelé tentando ganhar na força aqui... Boa jogada... Costite... Ganhou na força também... Ai, mano... Eu não consigo fazer gol, mano... Tá me dando nervoso, velho... Não consigo chegar bem... Eu consigo dar aquela pressão na frente... Criar as jogadas... Mas não consigo fazer o gol... Voltei a bola lá atrás... Olha o que eu tô fazendo, mano... Pra achar um espaço pra tentar um chute... Tá maluco, mano... Desistiu... Mereço... Não mereço... Galera, já vi que o FIFA hoje vai ser com fortes emoções... Então vamos parar por aqui... Tentei chutar várias vezes... A bola não entrava... O cara desistiu ali... Espero que vocês tenham curtido... Tamo junto... E foi da hora essa dupla aí... Abdi pela EMS... Mas o Messi não se cachou ali de centroavante... Essa foi a verdade... Tamo junto... E até mais...